O que o escritor José de Souza Saramago e o arquiteto Oscar Niemeyer tem em comum? Saramago, aos 75 anos, ganhou o prêmio Nobel da literatura. Niemeyer, aos 100 anos de idade, inovou e criou uma das mais belas obras do mundo, o Centro Cultural Internacional, que levou seu nome na Espanha. Os dois mostram que produzir e se reinventar não tem nada a ver com o tempo. Tem a ver com a boa idade. Então acho que isso é o significado da Universidade Aberta Terceira Idade, é a proposta da participação, da inclusão, é saber que independente do número de anos que ele tenha, ele está vivo e ele tem que celebrar a vida. A ideia é que esses idosos circulem no campus como um todo, que possam interagir com esses alunos de outras faixas etárias e para que os alunos mais jovens consigam enxergar o envelhecimento como processo natural, como curso da vida. Dentre os 34 cursos oferecidos pela UNAT estão os de espanhol, inglês, italiano, além de nutrição, dança do ventre e pintura em tecido. Também cursos voltados para a subjetividade do idoso, como as aulas do laboratório de memória. O falar, o se comunicar, a voz, o que dizer, da opinião, muitas vezes eles são impedidos de opinar, de dizer o que pensam. É como se eu estivesse voltando para a universidade, onde eu já estive três vezes.